Glória, no nome de Jesus. Amém. O hino 523 Cristo nos deu uma fonte escondida Que qualquer sede pode estragar E as águas repletas de vida, de vida Sempre diga essa alusão de paz Água só irá, de mar a nada A cor de cabelo, Senhor, a boca almeirá O melhor, se todos quiserem perder Não se sacará Milhares, milhares, Senhor, sempre sairá Há muitas fontes de gozo no mundo Delas os homens vão sempre viver Há tantas eternas e danços e mundos E mundos E a das iguas não pode confiar Água só irá, de mar a nada A cor de cabelo, Senhor, a água correrá Correrá Se todos quiserem beber Não se sacará Milhares, milhares, venham, sempre sairá Já muitos homens gastaram Milhares, milhares, venham, sempre sairá A ponte de Deus encontrar O que existe é um danço Eu tenho, eu tenho Milhares, milhares, venham, sempre sairá Água só irá, de mar a nada A cor de cabelo, Senhor, a boca almeirá Correrá Se todos quiserem beber Não se sacará Milhares, milhares, venham, sempre sairá Amém, aleluia, amor, paz, supremo Pelas bênçãos que a cor do Senhor E pela ponte de paz que nós temos Nós temos E nós nos separamos Água só irá, de mar a nada Da ponte de cabelo, Senhor, a água correrá Correrá Se todos quiserem beber Não se sacará Milhares, milhares, venham, sempre sairá Amém, igreja Água só irá, de mar a nada Da ponte de cabelo, Senhor, a água correrá Correrá Se todos quiserem beber Não se sacará Milhares, milhares, venham, sempre sairá Oh, Deus, meu Deus Amém Amém